Oi, masalã, tudo bom com vocês? Eu tô bom, gente. Hoje eu inventei de vir aqui responder perguntas dos seis. Vou aqui no YouTube, vou configurar pra aparecer sua pergunta e vou catar assim a zoia. Aqui eu catar e vou responder. Então fique aí, fubá, que pode ser que eu vou responder a sua. Tô fazendo isso porque eu não tô dando conta mais de responder pra vocês escrevendo. Mas eu tô dando um coraçãozinho lá, vocês tão vendo. Mas agora eu vou responder aqui, ao vivo e a cores. E vou tentar responder o mais rápido possível pra poder responder bastante perguntas pra ver se a sua aparece aqui no meio. Tomara que a sua apareça, fubá. Mas antes de eu responder, se inscreva, fubá do céu. Tô respondendo até essas perguntas aqui. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte esse vídeo também. Eu vou responder essas perguntas agora. Tomara que saia a sua, vamos lá. Você não parece gay, mano, sério? É, bicha. Gente do céu, eu sou, não tem como não ser. Tem até vídeo aqui falando sobre isso. Só se eu sentar pelado na farinha e levantar pra vocês verem a tatuagem. Não tem uma prega, mano. Não, mentira. Você é hétero. Nunca fui, não sou e jamais serei. Agora não dá tempo mais, né? Depois da tatuagem. Como que uma cidade tão pequena tem tanta bicha cista? Eba! Eba! Bicha não! Será que é água? Eu não sei, gente do céu. Eu não sei. Olha, aqui tem tanta, mas tem tanta. Que brota que nem capim na rua. Coelho perde feio pra nós aqui. Tanto que nasce. Você vê aquelas crianças novas pulando que nem lebre assim pra rua. Cadê os patrocinadores? Olha o fubá fazendo propaganda. Gente, eu me pergunto isso toda vez que eu tô bebendo e gravando pra vocês na frente do bar. Cadê os patrocinadores? Alguém foi lá no meu vídeo de alisamento e escreveu assim. Mas isso funciona mesmo, né? Funciona, gente. Olha o meu cabelo lisinho que tá. Lisei até o pelo de sovaco. Ai, gente do céu. Pô, qual é o seu verdadeiro nome? Sou Rani Becanandro e Stephanie Smith, Bueno de Raja. Gente, no vídeo de 50 fatos sobre mim, eu tô falando meu verdadeiro nome. Vai lá, dê um oi a dia que vocês vão saber isso e um monte de coisa sobre mim. Curiosidade. De onde sua mãe tirou seu nome? Ai, gente do céu, eu não sei. Quem sabe meu nome já sabe. Quem não sabe, já sabe onde ir pra saber, né? Eu não entendi o que ele falou. Ai, a mãe inventou meu nome, eu acho. Ela falou que é uma prima que falou, mas acho que nem ela sabe direito. Eu tenho certeza que a mãe juntou a letra de alguém que ela gostava na época. Porque era possível um negócio desse. Como você era quando tava na escola? Gente, eu era tentado. Mas atentado, atentado, que eu acho que tem professora que tem ódio de mim até agora. As que não foram pospício, né? Eu vejo professora hoje em dia na rua, eu sinto vergonha. Porque eu não valia uma paçoca da chuva. Não sei como que eu passava de ano. Colando, né? Fubá, onde você achou essas galinhas selvagens? Foi roubar lá no quintal do Tarzan. Levei um tapa na chita, mas levei os oba embora. Homem, onde você arruma essas capivaras? Lá no quintal do Tarzan também. Pega as capivaras, pega o ovo, pulo por cima da Jana e levo um tapa na chita e vem embora. Sou praticamente uma adora aventureira. Quantas curtidas o fubá merece? Um monte, gente. Eu espero que você já tenha curtido esse vídeo. Não faça penhora comigo. De que jeito que emagrece o fubá com essas receitas? Socorro! Gente, nós vamos engordar junto. O fubá quer fubá engordar junto comigo. Por que, senhor? Não sei. KKKK. Gente, eu me pergunto isso todo dia também. Por que, senhor? Não sei. Será que eu sou rica? Hello! Ah, não é. Mas não é rica mesmo. Porque se você fosse rica, você tava numa ilha deserta agora, bebendo champanhe. Não tava aqui assistindo o canal comigo. Continue na pobreza que eu gosto de vocês aqui assistindo. Pobreza pega! Como é que se escreve? Gente do céu, deu até uma pontada no meu coração agora. Tá vendo aqui embaixo o negocinho vermelho que tá escrito inscrever-se? É só clicar aí, fubá. Clicou e não tá escrito. Faça isso agora. Não deixa eu passar esse nervo. Ó, subiu até a impressão. Fubá, cadê você? Olha eu aqui, gente. Eu vivo e a cores. Com pobreza e tudo. Você tem face, fubá do céu? Tenho, gente. Procura lá a página, fubá online. Eu quase não vou lá. Eu prefiro o Instagram. Mas vai dar olhadinha lá que tem coisa pra você. Cara, como você não tem milhares de seguidores ainda. Gente do céu, eu me pergunto isso todo dia. Eu queria milhares de seguidores. E não tô falando de gente me cobrando na porta da casa, não. Tô falando de vocês aqui no canal. Cadê o resto do povo? Quando vocês vão virem turnê pro Paraná. Gente, quando eu tiver dinheiro, eu quero rodar esse Brasil. Vocês vão ver só. Eu vou levar vocês juntos. A hora que vocês escutarem a bacharia vindo, é nóis. Será que pode limpar em cima do armário e geladeira também? Pode, ó. Você pode limpar a chã, você pode limpar fogão, você pode limpar a janela. Você limpa tudo que você puder. Limpeza nunca é demais. Se você puder, limpe até meu nome, por favor. Como alguém pode dar dislike nos seus vídeos, eu também penso isso. Deve ser gente sem coração que vem aqui e aperta o dedo com tudo. Ai, gente do céu, não faça isso comigo. Onde eu estava que não sabia dessa treta. Na igreja não era, né? Certeza que não era igreja, não era culto, não era reza. Em algum lugar você estava, mas não era nenhum desses. Fubá do céu, o que é que saça? Que saça é o nome que se dá no cabelo que nem o meu, assim. O que vai crescendo que nem pelo de sovaco. Pode ser chamado de que saça, enhanha e linha de passarinho. O que você ainda não passou nesse cabelo? Produto de Jequiti. Mentira, gente. Tem um monte de coisa que eu não passei ainda. Eu hei de passar, vocês vão ver. Eu vou testar tudo pra vocês aqui. De onde você tira tantas coisas pra falar? Não sei, fubá do céu. Eu acho que eu vivia falando. Na escola não dava certo. Na igreja não dava certo. Na minha vida não dava certo. Mas eu venho aqui no canal e vou falando se vocês gostam. Então eu tô falando. Fubá do céu, que cabelo é esse? É um cabelo de japonês com a leve penteada assim pra cima. Pra não dizer. Mentira, gente. É um cabelo judiado. Sofrido na vida. Que não aguenta mais enrolar. Eu vou achar um produto que alisa. Ai, fubá, você é terrível. Será que clareia a dentadura? Ó, gente do céu. Eu não sei se clareia a dentadura. Ela tá falando de um vídeo que nós fizemos de clarear os dentes aqui. Mas se você pegar a dentadura e colocar dentro de um copo com candida... Não, mentira, gente. Não faça isso. Mas que clareia, clareia. Você é tão lindo. De onde você é? Da barriga da mãe. Cair do céu, direto da barriga da mãe. Tomara que seja do céu, eu convinho. De outro lugar, não pode ter sido, fubá. Cadê os meninos? Tão presos. A polícia levou. Fubá do céu, como assim chulé de teta? Não tô cheirando, né, fubá? Nunca, jamais, nessa vida, crente aos pais. Mas chulé, a gente não precisa chegar perto pra perceber, né? E chulé de teta é terrível. Ai, fubá, será que eu consigo? Consegue. Vai com fé que você consegue. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu não sei o quê, mas você vai conseguir. Se a sua pergunta não apareceu ainda, fubá, calma que as vezes aparece. Tem mais um pouco aqui ainda. Oi, fubá, como foi seu dia hoje? Difícil, gente. Difícil, difícil. Eu levantei da cama, já fui pra pia lavar louça. Da pia eu fui pro tanque lavar roupa. Do tanque eu já emendei no banheiro eu lavar o banheiro. Depois já vim varrendo a casa. Já voltei passando pano. Já dei uma piruleta pra trás, tirei pó de tudo. Eu sei que no final do dia eu fiquei escadeirado. Tô aqui fazendo vídeo pra vocês ainda. Gente, o que é coró? É aqueles bichinhos que viram borboletas, sabe? A turma chama de lagarta, né? Não é isso? Aqui na minha cidade nós chamamos de coró. Fubá, qual é o shampoo que você usa? Gente, o shampoo que eu uso é aquele pra caspa, que eu ensinei vocês fazerem. Que a gente mistura assim os negócios, põe no shampoo e nunca mais da caspa. Tô com o couro da cabeça piscando, tem pior e brincando de patinação aqui. Tá lisinho meu couro da cabeça. Só tô usando aquele agora. Dê uma olhada e depois vocês vão gostar. É impressão minha ou tu tá meio chapado? É impressão sua, gente. Geralmente quando eu tô fazendo vídeo eu já tô pra lá de bagnade chapado. Geralmente eu já tô virado na cadela. Quem é Ana Maria Braga perto do fubá? A loira do banheiro, né? Não, brincadeira, gente. Eu adoro Ana Maria Braga. O que é estourar o babalú? Gente, é quando você pega o ovo, você tem que curar a gema dele. Vai fazer, ó, estoura o babalú do ovo. Pra você poder desfalecer ele, pra você fazer suas receitas. Fubá o que é lombriguento? Tem uma pessoa assim que nem eu, que não pode ver as coisas, tem que comer, já dá água na boca. Aí a hora que olha pra barriga, tá cheio de verme olhando pra cima, assim, esperando cair. Isso que é lombriguento. Pra que serve um ice lime? Só Deus sabe, Deus do céu. Eu também até hoje não sei. Já tentei fazer três aqui, foi um fiasco. Mas eu também não sei pra que que serve. Como você fez pra crescer tão rápido no YouTube? Gente, não foi rápido? Faz mais de quatro anos que eu tô aqui, ó, na batalha, fazendo vídeo pra vocês, vocês não vinham logo pro canal, pô. E tá fartando um monte de gente ainda. Então vamos chamar mais gente pra cá. Rápido não foi, não. Foi só choro e ranger de dedo. Você tem nojo de mulher, Fubá? Só das que me ligam em telefone restrito, ou aqueles telefones que a gente nunca viu na vida, pra me cobrar. Não chega a ser nojo. Mas já viu, né? Gente, será que eu sou a única que deixa de limpar a casa pra ver o Fubá? Ai, Gê do Céu, tomara que não seja. Deixa que a casa junte capim, que apareça a onça. Mas veja aí o primeiro, depois vocês limpam. O que é Mirabel eu não conheço. Mirabel é uma delícia, é o doce mais gostoso que tinha quando eu era criança. É aquelas bolachinhas que a turma chama de wafer, mas eu não sei por que que nós chamavam de Mirabel. Eu aprendi com esse nome. Na minha escola tem uma menina que falava Misabel. Qual é seu maior sonho, Fubá? Ai, Gê do Céu, é conhecer o Nordeste e conhecer a Disney, eu acho. Eu acho que se eu ficar rico eu já realizo qualquer sonho na minha vida, né? Fubá, você bebe mesmo? Ai, Gê do Céu, vocês imaginam o jeito que eu amanheço no outro dia. Tem dia que é só Deus pra ter piedade de mim. Eu saio atinhando pela casa pra ir do Anel Zaldino. Como eu vim parar aqui, foi Deus que mandou, gente. E tomara que mande mais ainda. Onde é a teta do coqueiro pra poder tirar o leite? Eu não sei, Gê, tu me pergunto isso direto. Da onde que eles tiram o leite do coco? Em algum lugar do coqueiro deve ter essa tal de teta. E nós há de achar um dia. Adorei. Cadê a Vanessa? A Vanessa casou de novo, vocês acreditam, Gê? A Vanessa me largou aqui. Arrumou homem e foi embora pra outra cidade. Qualquer dia ela volta, o dia que ela voltar eu mando ela fazer vídeo junto comigo de novo. Oi, fubá, você já escondeu a comida quando tava chegando alguém? Gente, eu faço isso direto. Se bater aqui, a hora que tiver comida, já corro e escondo debaixo do fogão as coisas. Mastigo rápido pra ir na porta abrir ainda pra pessoa não perceber. Berne é o quê? É um bichinho de estimação? Berne é quando senta aqueles mosquitos verdes, não sei assim, ó. E ele bota um ovinho. Daí de dentro do ovinho sai um corozinho, entra dentro da sua pele. E fica morando ali, ó. Só sai a linguinha assim, ó. Pra respirar. Aquilo lá que é Berne. E eu já fiquei com medo de ter Berne na minha vida. Eu tenho uma amiga que foi cagar no mato e pegou Berne na bunda, vocês acreditam? Dois ainda, um de cada lado do zóio de porco. Fubá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha respondido alguma pergunta sua. Eu sei que eu respondi de pouca jeito, mas vocês são tantas pessoas, fubá do céu, que eu não consigo responder todo mundo. Mas aguarde que logo, logo eu já tô esquematizando aqui o vídeo pra poder ajudar vocês nos seus problemas. Vai vendo aí o problema que você tem na vida, se é problema com sua namorada, com sua namorada, com sua mãe, com sua vizinha. Olha com quem seja, fubá. Você vai mandar um problema pra mim e eu vou dar um jeito e ajudar você a resolver. Pra mim é o meu pitaco na sua vida, eu vou dar. Aguarde que logo, logo eu já vou fazer esse quadro aqui. Mas espero que você tenha gostado, mesmo espero que você tenha se divertido. Aqui embaixo tá cheio de as coisas, fubá do céu. Ai, que coceiro no nariz. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês. Se eu fosse, você clicava aqui embaixo, você há de achar um. Tem várias playlists. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Tá começando a semana, então eu vou começar com bastante sorriso. Isso vai conseguir, lógico, né? Mas se vir, tente. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.